Bom dia, na porta de um hospital na manhã desse feriado e me vem a cabeça que Paulo diz porque não faço o bem que eu quero mas o mal que não quero, esse faço mas se eu faço o que não quero já não sou eu quem faz e sim o pecado que habita em mim eu guardo em mim dois corações um que é do mar um das paixões um canto doce um cheiro de vendeval eu guardo em mim um Deus um louco, um santo um bem e um mal muitas vezes a gente vive essa ambiguidade ou esse atualismo de alma querendo fazer o bem querendo buscar a verdade de Cristo e a gente vê que existe uma lei contrária a tudo isso que nos domina precisamos de fé para a completura